A Câmara Municipal de Monsoró decidiu retomar as ações ordinárias e outras atividades presenciais a partir desta segunda-feira. A decisão revoga a prorrogação do trabalho remoto até o dia 9 de julho e está publicada na edição da última sexta-feira, dia 2, do Diário Oficial das Câmaras Municipais do Estado do Rio Grande do Norte. O acesso à Câmara, entretanto, continua restrito em razão da pandemia da Covid-19, permitindo a dois assessores por gabinete em forma de rodízio e no plenário e nas galerias um assessor, acompanhando o vereador ou vereadora. Os profissionais de mídia terão acesso à galeria de imprensa e visitantes precisarão de agendamento prévio ou autorização de vereador ou vereadora na portaria da Câmara Municipal de Monsoró. Ainda conforme o ato da mesa, continuam obrigatórios a aferição de temperatura corporal, distanciamento social, uso de máscaras, higienização de ambientes, oferta de álcool 70%, entre outros. As atividades administrativas serão retomadas no horário habitual, de segunda a sexta-feira e no expediente corrido, de 7 às 13 horas, podendo ser estendido em caso de serviços essenciais. Cada chefe de setor deverá promover rodízio entre os servidores tecnoadministrativos com a presença mínima de 50% deles. Por fim, gabinetes parlamentares e outros setores deverão informar à presidência da Câmara de Monsoró, eventual apresentação de sintomas ou diagnóstico da Covid-19 por qualquer servidor. Obrigado. Obrigado.